O meu coração é um pica-pau que bate, bate, não se cansa de bater e de sofrer O meu coração é um pica-pau que bate, bate, não se cansa de bater e de sofrer Bate quando a moreninha com seu jeito tropical Me faz qualquer sinal, caiu na rede, pois quando bate o coração eu vou batendo com a cabeça na parede O meu coração é um pica-pau que bate, bate, não se cansa de bater e de sofrer Música Música